Um avião Hércules C-130 que decolou na segunda-feira da cidade de Punta Arenas, no sul do Chile, desapareceu com 38 pessoas a bordo no mar de Drake, quando seguia para a Antártica. A Força Aérea iniciou uma operação de busca. A aeronave decolou às 4h55 da tarde da base da Força Aérea Chilena Xabonco, em Punta Arenas, rumo à base Eduardo Frei, na Antártica, e perdeu comunicação por rádio às 18h13. A bordo dos C-130 Hércules viajavam 38 pessoas, sendo 17 tripulantes da aeronave e 21 passageiros. O presidente Sebastião Pinheira se declarou consternado com o desaparecimento do avião militar e anunciou que viajará a Punta Arenas. A aeronave perdeu comunicação quando sobrevoava o mar de Drake, uma passagem marítima entre o continente americano e a Antártica, considerada pelos marinheiros como a mais tempestuosa do planeta. A aeronave perdeu comunicação quando sobrevoava a BR-13. Obrigado.